Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Estou sumida, gente. Ah, eu vou falar pra vocês o que aconteceu, que eu sumi, né? Houve uma invasão na minha casa de maricá. Um, sem teto, se infiltrou lá na casa, conseguiu arrombar a casa, a porta, conseguiu. Ele tentou pelo telhado, pela janela e, infelizmente, ele conseguiu pela porta. Ele invadiu e ficou na minha casa aproximadamente duas semanas, que foi o tempo sem ninguém ir lá, ninguém da família, nem eu, nem os convidados, meus irmãos, com seus convidados, não foi ninguém nesse período. E nesse período ele foi ficando. E a casa ficou muito, gente. Vocês sabem que sem teto não arruma a casa. Não arruma. Ele come, ele deixa comida na panela e suja outras panelas. Ele não lava a louça. Então, a casa ficou cheia de larva, de mosca. Apareceu barata, entrou barata, né? Que chama inseto, né? Casa fedendo a comida podre, né? Então chama inseto, então deu inseto. E ficou muito horrível, muito horrível mesmo. Graças a Deus, os vizinhos entraram em contato com a gente e a gente chamou a polícia, chamou o moço que faz a, né, tal, que foi lá, botou ele pra fora e é isso aí. Graças a Deus já tá tudo limpo, graças a Deus a casa já está em ordem, tudo direitinho, tive que providenciar coisa pro telhado, né? Porque ele tirou telhas do lugar, então eu tive que providenciar isso. Providenciar tudo pra tudo voltar ao normal. E é isso aí. Graças a Deus tá tudo resolvido. Então vocês me perdoem, eu não tenho, eu fiquei muito preocupada, muito preocupada com a casa, com a segurança das pessoas, já precisou outras pessoas chegarem lá e encontrar com ele lá, era isso que eu tinha medo. Então a polícia foi lá, né, e tal, né, e resolveu a situação. Já está tudo resolvido. E agora eu já posso gravar tranquilamente, sem dor de cabeça, porque eu tava muito preocupada. Então, aí agora esse mês eu vou fazer, no mês passado eu não fiz vídeos de perfumes acabados, né, no começo do mês dos acabados de junho, então, de maio, não fiz. Então eu vou fazer agora, tanto, dois que acabaram em maio e o resto acabou em junho. E hoje eu vou mostrar pra vocês os meus acabados, perfumes acabados cheirosos, acabado com hidratante, que é o combo completo, né? Então vamos começar. Deixa eu ver aqui o que eu vou começar primeiro. Ó, acabou primeiro. Vou mostrar esse daqui, esse Vida Renovada Lírio do Vale, da Jiquiti. Esse daqui é um body splash, que eu gostei do perfume dele, gostei, gostei do perfume. Muito cheiroso, tá? Muito cheiroso, mas ele pega mais, pega muito mais pra época de calor e até outono. Eu acho que pro frio esse daqui não tem nada a ver. É muito cheiroso. É, tá? Um cheirinho fresco, alegre, tá? Um cheirinho fresco, alegre, coisa de primavera, sabe? Muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Deixa eu ver aqui, tem muita caixa, que eu peguei as caixas, né? Deixa eu ver aqui. Destiny, ele é inspirado naquele... Deixa eu botar aqui. Libre de Yves Saint Laurent, tá? Esse daqui é o Destiny, da La Rive, do Yves Saint Laurent, o Libre de Yves Saint Laurent. Tá aqui a caixinha, tá? Acabou, acabou. Tá aqui, uma delícia. Curti muito, gostei e acabou. Outro da La Rive que acabou. Esse aqui é inspirado no Yes, I am, da Caixa Real, tá? Eu comprei ele em agosto de 2021 e acabou agora. Essa semana agora que acabou, tá? Uma delícia receber elogios, uma delícia. Yes, I am, da Caixa Real. Esse daqui é o My Walling Wist, tá? Então tá aqui. Acabou, mais um que acabou. Outro que acabou, que eu tenho já ele há anos e finalmente acabou. É o Crazy Feelings. Esse aqui eu comprei foi em 2015. Eu acho que foi em 2015. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Não, não tá. Não, não escrevi. Então esse daqui é mais ou menos nessa época, tá? 2014, 2015. Esse aqui é o Crazy Feelings. Uma delícia. Com certeza retornará para a minha coleção porque eu amo, amo, amo esse perfume, tá? Então aguardem que daqui a pouquinho ele vai voltar. Esse daqui eu não fico sem. É muito cheiroso, muito cheiroso. Tá? Então vamos lá. Continuando. Esse aqui é o Fire. Da Nuancello. Tá? Ele é inspirado no Delina dos perfumes de Marley, tá? Então tá aqui. Acabou. Uma delícia. Cheiroso. Meio adocicadozinho, mas tranquilo. Uma delícia, uma delícia, uma delícia. Adorei. Cheiroso mesmo, tá? Vai ficar aqui. Tá aqui. Outro que acabou. Vamos lá. Outro que acabou. Acabou o creme. O creme amanteigado, né? Uma espécie de uma manteiga deliciosa. Que é o Florata Flair Suprem, tá? Creme intenso. Ele é muito cheiroso. Esse daqui ele é o... Ai gente, muito cheiroso. Ainda acabou, acabou. Mas ainda... Claro, ainda tem cheirinho aqui. Ó. Acabou. Acabou. Uma delícia isso. E acabou o perfume. Acabou todos os dois juntos, tá? A diferença é que esse aqui acabou primeiro. Esse aqui na semana seguinte acabou. Tinha só um restinho e eu acabei com ele. Uma delícia, uma delícia. O creme dá pra usar puro, sem o perfume. E o perfume delicioso, maravilhoso essa fragrância. Florata Flair Suprem do Oboticário. Uma delícia. Maravilhoso. E o último, e não menos importante, muito pelo contrário. Ele é muito importante pra mim. Porque é uma das colônias pós-banhos que eu mais gosto. E por isso retornará, tá? É o ameixa negra. Ele combina direitinho com esse tempo frio. Ele combina bem. Ele é exuberante, fragrante, cheiroso, potente. E muito sedutor. O cheirinho dele é realmente sedutor. Incrível como recebo elogios quando eu coloco isso. É incrível. Eu fico impressionada. Eu coloco, quando eu coloco, né? Coloco todo, tomo banho, coloco o hidratante. E logo depois eu coloco o Body Splash, tá? E é uma delícia. E eu sou muito elogiada. A pessoa fala, que eu sou cheirosa. E às vezes as pessoas não falam que eu estou cheirosa. Mas fica parada perto de mim. Eu percebo. Eu não sou boba. Eu percebo. A pessoa fica perto de mim. Eu escuto cafungada. Eu escuto. Pessoa respirando fundo, perto de mim. É muito cheiroso esse perfume. Eu sinto que as pessoas gostam. Gostam do perfume também. E ficam me cheirando. Ficam me cheirando. Também, tá? Então, esses foram os meus acabados. Tanto de maio, quanto de junho. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.